Esse ritmo O som da viola caipira misturada ao holodum Esse ritmo da hora O som da viola caipira misturada ao holodum No kudum o povo agita, incendeia o salão No kudum o povo grita, batendo a bota no chão Mulher anda, ergue a saia, chacoalhando o bumbum Nukudum, nukudum, nukudum Nukudum, nukudum, nukudum Nucudu, Nucudu, Nucudu Esse ritmo da hora, tá fazendo zum 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 O som da viola caipira, misturada ao holodum Nucudu, Nucudu, Nucudu Nucudu, Nucudu, Nucudu Esse ritmo da hora, tá fazendo zum 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 O som da viola caipira, misturada ao holodum Nucudu, Nucudu, Nucudu No Cudum o povo agita, incendeia o salão No Cudum o povo grita, batendo a bota no chão Mulherada ergue a saia, chacoalhando o bumbum Essa onda da grandária No Cudum, no Cudum, no Cudum No Cudum, no Cudum, no Cudum No Cudum, no Cudum, no Cudum No Cudum